Ainda tem mulher 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 Hoje, meu bem É o dia É o dia dos namorados Ainda tem mulher 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 Libera o tom E vai Maria Eu não libero não Libera o tom E vai Maria Eu não que dou Libera o tom E vai Maria Eu não libero não Este meu tõezinho É destinação Tem gente de todo canto Até os americanos O tõezinho da Maria Todo mundo quer dourar Todo mundo quer dourar Eu não sei o que eu faço Pra essa história eu explicar Tom é um gato Não é aquele lugar Libera o tom E vai Maria Eu não libero não Libera o tom E vai Maria Eu não que dou Libera o tom E vai Maria Eu não libero não Este meu tõezinho É destinação Obrigado Obrigado Fredinha Pela participação O César O prazer é todo meu Menino É o Cigano Véio Fim Boca Eu disse trepa Neném Trepa Neném Trep加油 aço eu nunca vi Trepa Neném Trepa Neném Trep加油 aço eu nunca vi Parece que tem 嗎 Parece que tem, 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 tem mel nesse trem Parece que tem, parece que tem, 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 tem mel nesse trem É, já era a cigana e o filho e o Mr. King gravando tudo pra vocês Com ela não tem dia e nem hora, ela tá sempre querendo também Começo na boquinha, vou pro ventinho, desco o biguinho, ela quer que desce mais Vou pro joelhinho, ela pede pra subir, eu já sei o que você quer Se trepa neném, trepa neném, trepadinho igual a sua eu nunca vi Se trepa neném, se trepa neném, trepadinho igual a sua eu nunca vi Parece que tem, parece que tem, 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 tem mel nesse trem Parece que tem, parece que tem, tem, tem É mais uma da cigana e o filho e o bebê Com ela não tem dia e nem hora, ela tá sempre querendo também Começo na boquinha, vou pro ventinho, desco o biguinho, ela quer que desce mais Com o joelhinho, ela pede pra subir, eu já sei o que você quer Se trepa neném, trepa neném, trepadinho igual a sua eu nunca vi Se trepa neném, se trepa neném, trepadinho igual a sua eu nunca vi Parece que tem, 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 tem mel nesse trem Se trepa neném, se trepa neném, se trepa neném, trepadinho igual a sua eu nunca vi Parece que tem, parece que tem, parece que tem, parece que tem, tem, tem Alô DJ Marcelo, essa é Hit Pie E ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida E ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Isso é coisa de pai e filho, como cigano e filho Em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará De Alcantins, Maranhão, já voltou, foi pra cida Agora na Bahia, em vitória da conquista Até homem casado, ele tá voltando pra largar E ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Cuidado, viu? Ele é um homem cida, bebê É mais um ador cigano Você que é novinho é o preferido dele Você que é coroa também tá na lista dele E ele não perdoa, homem nem mulher De dia ele é homem, a noite é mulher Ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida De dia ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Ele é perigoso, ele é um homem cida De dia ele é homem, a noite vira cida Ei, minha galera, isso não é preconceito não Eu tenho muito amigo, homem cida Se você também é, saia do armário Ei, presta atenção nessa letra Diz que a conversa do pai e filho Receba o cigano e o filho Estou indo pra São Paulo, papai Tenho que trabalhar Porque meu filho Não tá mais feliz aqui Não é isso, meu velho Tenho sonhos pra realizar E quero retribuir Tudo que fez por mim Aqui vou ficar rezando por você Pra tudo dar certo Eu só te faço um pedido Nunca se envolva com nada errado E se São Paulo não for o que você tá pensando Volta que seu pai aqui te espera Obrigado, meu pai Quero te agradecer Obrigado, meu pai Suas palavras não vou esquecer Vá com Deus, meu filho Tudo vai dar certo Aqui vou ficar rezando por você É mais uma do cigano Segura Aqui vou ficar rezando por você Pra tudo dar certo Eu só te faço um pedido Nunca se envolva com nada errado E se São Paulo não for o que você tá pensando Volta que seu pai aqui te espera Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Quero te agradecer Obrigado, meu pai Suas palavras não vou esquecer Vá com Deus, meu filho Tudo vai dar certo Aqui vou ficar rezando por você Isso é coisa de pai e filho É seu, mas foi do cigano Ela provou do vaqueiro Ela provou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Ela provou do vaqueiro Ela provou do vaqueiro Agora não quer mais o playboy fazendeiro Sei que pra você seu pai queria um fazendeiro Que tenha carro importado e bastante dinheiro Ele te daria uma vida de luxo Só que eu sei que não é luxo o que você quer Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro Oh menina, olhe bem se é isso mesmo que você quer Eu não tenho dinheiro, mas sem agradar uma mulher O meu carro importado é meu cavalo Eu não sou fazendeiro, mas amanhã só Deus quis saber Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro Ela provou do vaqueiro, ela provou do vaqueiro Agora não quer, mas o playboy fazendeiro E essa é pra toda a vaqueira do Brasil E essa é pra toda a vaqueira do Brasil